Vem para a próxima missão, antes que apareça mais alguém por aqui A gente acabou de detonar uma gangue violenta E por falar nisso Eu vou é andar armado Isso tá por fora Aliás, deixa eu dar uma olhada no mapa Cadê? Eu sou procurado vivo ou morto aqui Ainda bem que o lugar que eu vou Eu não sou procurado vivo ou morto O que é isso aqui? Recompensa de 65 Ah, por que? Só porque eu atirei nos camaradas ali Tem uma carta pra mim ali É, vai que é uma Alguma herança, né? Vamos lá, vamos acelerar Fazendo as missões Lembrando que mesmo depois disso tudo Galera, eu tô com mais ou menos 15% Do jogo Ou seja, eu não tô nem no começo ainda Olha o trem parado ali Trem parado assim por muito tempo Não é bom sinal não Tem gente assaltando Ah não, ali é a estação mesmo Olha o coelho Tem desafio que você tem que matar coelho de cima do cavalo Eu já matei com o cavalo pisando no coelho Sempre que o coelho atravessa a frente do cavalo Ele pisa e mata É automático Tem altos desafios São mais de 200 animais E matar esses animais é fácil Principalmente se você tá com cano duplo Alguma coisa mais potente assim Já chutei um pato ali O cavalo tá muito bom De vez em quando aparece alguma coisa pra você fazer no meio do caminho Mas eu parei de atender Porque na maioria das vezes é alguém pra te assaltar ou pra te roubar Só é dificilmente alguém pedindo socorro mesmo Aí você vai e ajuda Mas fora isso A ideia é ficar só na sua mesmo e não ajudar não Porque aí você acaba sendo procurado Sempre tem uma testemunha pra encher o saco Vamos lá, vamos lá Tô chegando, hein Quero ver que carta é essa Vai que é o mapa do tesouro Falando nisso eu peguei um que não deu em nada Deve ter com certeza tesouros escondidos Ué, é no acampamento? Calma, calma Segura um onde aí Não foi por querer não Sem querer querendo É, é no acampamento Acampamento eu não posso andar, mas... Bora Fiquei preso Não posso andar no meio de dois cavalos Cadê a carta? Aqui no acampamento a gente anda muito devagar O negócio tava apontando pra cá, velho É o que, é festinha? Pode querer usar E aí, como é que é o esquema dessa festa aí? É a galera toda aqui, tem gente nova, hein Bom, acho que, pelo que eu sei, dar uma festa já deve estar rolando, né? Eu só não tô muito animado não Mó friaca, a mulher se abanando A gente tá comemorando a retorna de segurança Estar ainda disponível para outras atividades por um tempo O que que é isso aqui? Ah, birita Tem vários pontos de birita Tá, mas eu não quero saber de birita não Ah, eu posso descansar, ó Não é sempre que eu posso descansar, não É eventualmente quando... Quando tá liberado aqui Posso me barbear Ou eu posso dormir Vamos dormir pra recuperar, né? Madrugada, amanhã Vamos dormir até de manhã Recuperar meus... Minhas forças E aí a gente vai fazer as outras missões Eu tô só com 15% do jogo feito Quer dizer, muito pouco Ah, uma outra coisa interessante Que te dá mais força também E... É você caçar Principalmente com arco e flecha Opa Amarelo aqui, ó Inspecionar Escrevi uma carta de centenas de vezes Mas eu não gosto de surpreender, né? Chico Valentim Quando eu estava indo para se casar Que nós não falamos de novo Eu sei que eu disse muitas coisas E eu conheci Eu acho que eu conheci Eu acho que Na época Mas eu não sou orgulosa De não falar com as pessoas Que me importam Ou me importam Para mim Eu estive em Valentine For alguns meses Eu tive um... Será que é... Que é armadilha? Apareceu duas coisas no mapa Vamos dar uma olhada Bom, um... É o John Marston O que é isso? Caça? Ah, eu posso ir caçar Tá, e onde é que está esse outro ponto? Mary Linton Pediu sua ajuda na carta dela Vamos ver o que ela quer primeiro Depois eu volto para o acampamento Cadê o meu cavalo? Vamos lá E aí? Como é que está? Só na manhã? Uai, cara Cadê os cavalos? Aqui estão alguns Ah, o meu está mais para lá Caramba, o meu cavalo parece um gigante Perto dos outros Ah, sério, velho? Que vocês estão... Os cavalos estão fazendo Complô para eu poder não montar? Bora, pé de pano A rocha Já... Ah não, aqui eu não posso equipar a arma Beleza, entendi Agora já dá Essa daqui tem impacto maior, né? Pelo menos eu acho que sim Vamos ver, né? Recebeu a carta da Fran Ela está pedindo ajuda Ela precisa de alguma coisa Provavelmente vai ser a próxima missão E eu ainda tenho que caçar Para a gangue E eventualmente se eu tiver remédio Ou alguma coisa assim Eu posso doar para eles Bem como dinheiro também Mas agora a minha prioridade De ganhar grana É pagar aquela recompensa Que tem pela minha cabeça Se não, sempre que eu for naquele lugar ali Vai ser tenso Todo mundo vai querer me matar Opa Valentine Pode guardar a arma Está na cidade Não tem problema A não ser que tenha alguém te procurando Como nessa cidade Que não tem mais ninguém me procurando Foi nessa daqui Que eu entrei na delegacia Matei o xerife E aí veio gente sem parar Não tem tempo para conversar agora não Olha aí rapaz O cavalo Pula tudo bicho Parece que é esse cavalo da Olimpíada Olha lá Pulou tudo Madame Chegamos Pode dizer aí O que é que Está pegando Que Eu cheguei na parada Amamos de verdade uma vez Parte 2 E aí Eita fé Eu vim ajudar Vem lá então Fala que é o Arthur Eita rolando um festinha aqui na escolinha aqui do lado Aí mano recebi tua carta Como é que é o esquema aí O que ele está precisando E Qual é o nome dele mesmo Morreu Como vai morreu É pneumonia Mas e aí Vamos direto ao assunto Você me chamou aqui Como é Ah entendi Por que você me chamou aqui Porque você está viúva Desembucha a mulher Ah ela é a irmã dele é Chelones é a seita né É vamos lá Ah, ele não é mandala ou não? Arthur, por favor, Arthur, o moleque quer que eu faça o que? Que eu chegue lá e mate todo mundo? É claro que eu vou ajudar, né? Onde está ele? Alguém perto do Carmody Dell, acho que. O rancho ali tem que ter visto ele ao Cumberland Forest. Eu só quero ele voltar, Arthur. Se você encontrar ele, traga ele para mim na estaciona. Eu vou ver o que eu posso fazer. É, vamos lá, né? Você já me ama. Mulher pediu, tem que fazer, né? Vamos dar uma escovada no cavalo. Isso, pé de pão. Cavalo bruto desse, tem que tratar bem também, né? Cadê? Alimenta ele. Torrão de Açúcar. Cadê? Afagar. Sempre faço esses três aqui. Antes de subir. Agora vamos ver no mapa, tá? ML, né? Aqui. Marilyn. Ah, vou passar no meio da floresta onde está o menino, né? que eu tenho que resgatar. Vambora. Olha, rapaz. Tô muito pulador de tronco. Opa, não posso esquecer de uma coisa importante. É, esse daqui é o melhor que eu tenho mesmo. Do alcance mais longo. Já tá até engatilhado, mano. Vagabundo. Vagabundo passou na frente e é chumbo. Vambora. Vambora pegar esse menino. Fica indo atrás de seita, rapaz. No meio da floresta. Isso aí não... Isso aí não tem como dar certo, não. Tá vendo que um negócio desse não vai dar certo? Tomar cuidado com a carroça, não pode esbarrar. Onde é que eu vou encontrar esse menino? Ele tá na floresta. Mas o negócio mandava vir pra cá, vou vir pra cá, né? Que é a missão da Mary. Acho que é por isso que tá com o nome ML. Já tô chegando, né? O que esse cara tá querendo? Ah, vou... Vou perder tempo com esse cara aqui no meio da estrada. Eu sempre paro pra ver, né? Na maioria das vezes eu me dou mal. Vamos continuar. Acho que eu devo tá chegando já. Tô bem no centro da floresta. Eu ia pedir o favor, né? Tem que fazer. Caramba, mas tá... Demorado esse negócio. Vamos lá. Vamos lá, pede pano. Próximo cavalo vai ser a alazão. E aí, tá chegando? Deve tá. Vou tomar cuidado pra não esbarrar nos caras. Galera, aqui é tensa. Se você esbarrou, começa o tiroteio. Só tem gente bruta. Opa, tô chegando, hein? Vamos na maciota, na tranquila. Que elônia Cuidado aqui, hein? Os bichos podem estar Vamos aqui, tranquilo Será que o cara já me viu? Ah, não preciso Ficar abaixado, não E aí, galera, como é que tá? Vocês vão pro lado do precipício, olha como é que é Casco seguro? Vaza daí, pivete, antes que eu te senta a mão na orelha Vocês vão impedir o cara de conversar com a irmã dele? Aí ele não prestou, não Eu escolhi o caminho de dar um tiro na sua cara Não, normalmente eu dou um tiro antes de falar Subjube o líder Vamo lá Que paraíso, Arthur Esses caras querem te zoar Esses caras tão te enganando, não tá vendo? Calma aí, cadê a corda? Pô, eu não peguei a corda Aí, agora eu peguei Bora Seu cavalo é mais rápido Vambora Eu vou ter que amarrar o moleque Seu cavalo, só consegui pegar, né? Ainda tem essa Vambora O cara tentou me impedir ali, mas você viu como é que eu dibrei, né? Sou dibrador, rapaz Moleque, para Vou te dar uma surra Não, meu cavalo não tá correndo direito Ou será que eu tenho que ir até um determinado lugar, atrás dele, e só depois eu vou conseguir laçar? Bora, moleque! Vai tomar um pé do ouvido quando eu te pegar... Aqui é pulador, aqui... Como é que é? Você vai atirar se ele ficar maluco? Pena que eu não posso atirar, né? Eu não consigo chegar perto do menino. Calma, pivete. Eu vou ter que atirar na arma dele. Eu não sou muito bom nisso. Não era pra matar o menino, né? Eu tenho que apertar o R2 lentamente. Não, já vamos do checkpoint. Iniciar a missão. Você é doido? Vamos direto do lugar lá. Calma aí, pivete. Pô, a mira já tava certinha. Eu que virei. É porque ele tava olhando pra um lado e eu quis virar pro outro pra poder... Enfim. Eu não preciso virar. A mira é automática. Agora eu entendi. Agora vai. O que é que uma seita faz com a cabeça do moleque, né? Ah não, velho. Eu dei dois tiros na arma, mas ele não soltou. Eu dei o terceiro. Caraca, vou conseguir isso nunca. Tá, você já falou. Vamos direto pro assunto. Eu não quero viver mais! Pessoal, calma aí. Deixe-me alone! Aí, até que enfim. Agora calma aí. Vai, vai me matar, vai me matar. Ok. Tô dizendo que essa seita deixa o povo maluco? Bora, pivete. Foi, muito idiota. E eu só não te matei porque... Vou fazer um favor pra sua irmã, senão... Você já tava debaixo de sete palmos já. E aí? Bom, como o moleque tem que chegar vivo, já vamos com a arma desembainhada. Você já passou muito tempo, Jamie Gillis. Você era criança a última vez que eu te vi. Você não tentou matar você. Você sabe... Você me ensinou como rodar um carro. Muito bem, aparentemente. Você é maluco, mas... Realmente? Você iria por isso? Eles estavam muito bonitos comigo. Eles são adequados. Deu mole, rapaz. Não dá dinheiro pra esses caras, não. Se quer fazer boa ação, faz você a boa ação. Mas faz mesmo. Não fica enrolando, não. Quer ficar pagando de bonzinho aí, rapaz? Vai lá e faz a boa ação. E aí? Ih, caramba. Tô prestando atenção na cavalgada, no caminho e lendo as legendes. Diz uma coisa que você gosta. Eu gosto de maçã. Opa, o cavalo tá... cansado. Um nome de boa agora. Eu gosto de maçã. Bora, pivete. Sua irmã tá te esperando aqui. Mas é mané mesmo. O cavalo tá começando a se recuperar. A cara de Paspalho. Bora, vem falar com a tua irmã. É, a mulher não quer nada com ele, mas o cara continua fazendo tudo o que ela quer. A vida imita a arte, a arte imita a vida. O que eu nunca vou mudar? Já mudei de roupa, já fiz a barba, passei brilhantina no cabelo. Como é que eu não vou mudar? Vamos com o Joss. Mais uma missãozinha concluída aí. É, rapaz, esse jogo tá cada vez melhor aí, ó. Só 15% ainda do jogo feito. É, ele tá escrevendo no diário dele. Relaxa que você vai fazer papel de trouxa de novo sim. Enquanto você gostar da mulher lá, tu assina e vai fazer papel de trouxa. Missão concluída, parte 3. Cuidado aí, bicho. Tá vendo que eu tô atravessando a rua? Vamos ver o que o camarada quer comigo. Aqui dentro do acampamento não pode correr, né? Então vamos andar de boa. Ah, o cara não tá aqui não? Tava marcando no acampamento. Ah, o cara não tá aqui. Só a gente. O cara não tá aqui. O cara não tá aqui. O cara me falou algo sobre o trem. Ah, o que ele falou? Marybeth ouviu algo sobre o trem para uma velha filha. Vai para o escarleta e o portão do centro da unidade. Sim. Você precisa de ajuda com isso? Eu não sei o que sei o que vai fazer. Vamos lá, uma noite? Não é tão guardado, é perfeito. Não, eu não pensava que isso. Estar em um trem, é um paino no ar. Claro, mas o que se nós forçamos um trem para parar? Bem, claro. Nós temos um caminhão cheio de algo flamável, o óleo, e colocamos no tráque. Eles veem, eles sabem que eles precisam de parar ou morrer. E não tem um trem que quer ser cobrado. Isso é meio incrível. Ah, para você. E essa é uma ideia real. Eu acho que essa é a primeira vez que você já teve um deles. Calma. Você pode ser o primeiro bicho de ter metade do cérebro comido pelo lobo. Então, nós estamos fazendo isso? Nós vamos precisar de uma ameaça, e uma ameaça, e um pouco de dinamite. E as suprimentos. Eu tenho que ir para a cidade para Abigail, não me perguntem. Você vai nos encontrar um ônibus de ônibus. Sim, eu sei apenas o lugar. Eles sempre estão indo para aquela refineria. Há uma velha caixa de caixa de caixa, apenas por cima da fronteira, no norte de um lugar chamado Dewberry Creek. Eles foram escutados em algum lugar perto de lá. Eu vou deixar. Vou deixar. Vou deixar comigo. O que é isso? O que está pegando em ela? Roubar uma propriedade? Está, primeiro. Primeiro deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, porque já tem uma coisa para eu fazer. Aqui são as carroças que eu posso roubar, é isso? E aqui é o lugar que eu tenho que deixar? Micah Bell. Tá. Vamos primeiro na... na carroça. Afinal, a missão é em primeiro lugar, né? Depois eu falo contigo aí, cara do dinheiro. Quero saber cadê meu cavalo. Ah, está ali. Outro dia agitado. Vamos lá que o dever nos chama. Vamos lá, pé de pano. Mais serviço para nós. Seu burro imprestável. Os caras são muito delicados. Aqui. É essa daqui que eu gosto de tela comigo. Sempre. Vamos lá, cavalgando. Algumas partes do mapa você pode cortar no caminho, tranquilo. Mas tem um anço que não dá, que é tipo penhasco, despenhadeiro mesmo. Não dá para o cavalo passar. Tem que dar a volta mesmo e seguir o GPS. Que nem a gente está fazendo aqui agora. É um subidinho ali, ó. Vamos passar pelo meio da montanha. Está ficando de noite. Olha a lua, que bonita. Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando como mudar a roupa, como fazer a barba. Essas coisas. Vamos lá. Esse cavalo aqui é um dos mais rápidos que tem no jogo, hein. Eu fico imaginando... Esse aqui é o meu segundo cavalo. Fico imaginando mais para frente. Tem um cavalo que vai ter jato nas patas, hein. Opa. O cara já me viu ali. Como é que eu vou fazer para pegar os negócios? Ah, velho. Para que você foi deixar? Eu não quero que você deixe a arma lá, não. Quero que ela fique comigo. É, está ali o negócio que eu tenho que pegar, né. Mas para pegar, primeiro eu preciso passar por esses caras. Eu estava pensando... Ah, vai ser no barulho mesmo, velho. Eu sinto muito. Mas... Esse mato está atrapalhando. Mano, eu não sei como é que o cara não me viu ainda. Eu não consigo dar o cover. Ah, perfeito. Na cara. Sai daí que eu sei que você está aí atrás. Vamos, 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 vamos. Pega o pé de pano. Vai. Não, não. Pega o pé de pano. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Nossa, saiu. Vai, 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 vai. Os caras estão me acertando, velho. Como é que é isso? Ah, o que eu preciso é daquela ali, ó. Vambora, vambora. Era só dar um tiro para os caras saírem. Ah, calma aí. Deixa eu ver se eu acho no mapa, porque não marcou, não. Ah, está aqui, ó. E se eu passar por lá de novo? Opa, dá licença, pé de pano, foi mal. Quer saber? Eu vou dar uma cortada de caminho. Acho que dá. Dá, não dá? Tem que só tomar cuidado para não meter a calça na pedra. Ó, foi dali que eu tirei ela. Eu estou bem longe dos caras, está tranquilo. Não é, inclusive, para ir pela pista. Eles não vão chegar junto, não. Estou com a arma na mão aqui, amigo. Qualquer coisa é chumbo. Meio tubala nos peito dele, já era. Esses cavalinho aqui correram, viu? Demorou para pegar. Eu tomei uns tiros cabuloso. Ainda bem que minha vida está quase no total. Vamos lá, vamos lá. Esse jogo é incrível. Está no mesmo nível de GTA. Um dos melhores que eu já joguei até hoje. E olha que eu estou no início do jogo. Menos de 20% do modo história do jogo. Ainda tem o online. Que a gente ainda nem sabe como é que vai ser. Não sei se quando esse vídeo for para o ar já está rolando online e tal. Não sei. Mas assim que começar a ter, eu vou trazer para vocês aqui também. Pode ficar tranquilo. Aqui no nosso canal, vocês vão ter cobertura total do jogo. O lugarzinho é longe, hein? Ah, e depois eu vou ter que... O cavalo, ele não vem... Em alguns casos, por exemplo, quando eu entrego uma carroça e vendo essa carroça na loja clandestina, independente de onde o meu cavalo estiver no mapa, ele aparece lá do meu lado, depois que eu entrego a carroça. Eu não sei se vai ser esse o caso agora, né? Bora. Bora, mais para frente, mais para frente. Aí. Boa. Fica aí vocês, hein? Não sei não que aqui é o lugar certo. Não vai aparecer ninguém não, né? É, já mandei os cavalos embora. Eu não devia ter mandado, né? Porque o meu não está aqui. Eu vou precisar de um. Diga ao John de volta ao acampamento que a carroça está posicionada. É, os cavalos foram embora mesmo. Por bem que eles podiam estar por aqui por perto, né? Nossa, meu cavalo está longe. Esse cavalo está fora do alcance. E aí. Obrigado.